Renas, Renas, Três horas do céu a próximas Ua lá mas cá vem lá, Que coisa estranha que ali O Rulafão da vida Com o nariz encarnado Que brilhava no escuro Que era mesmo engraçado E o Doutor Três horas do dia daquele nariz E o pobre do Redolfo Andava muito infeliz Mas numa noite de voar Para cá veio dizer Redolfo, tu és perfeita E que coisas ir esta noite perfeita E naquela noite Redolfo a comandar Tornado o Pai Natal Que o seu nariz abrirá Entregaram muitas prendas Em todos os países E deixaram as crianças Muito alegres e felizes Tchau 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 Tchau